Mais um sucesso da Nintendo com as vendas esmagadoras no dia do lançamento de seu novo console. O Nintendo Switch teve uma excelente estreia com vendas recordes nos Estados Unidos e na Europa. O jogo The Legend of Zelda também teve resultados incríveis e foi o mais procurado durante o fim de semana. Segundo relatórios, o Switch se tornou o console com vendas mais rápidas da Nintendo até o momento. Em declarações ao jornal Daily Telegraph, um responsável da empresa afirmou que as vendas do Switch ultrapassaram as de qualquer outro produto anterior. O New York Times informou que o presidente da Nintendo nos Estados Unidos disse que o Switch ultrapassou as vendas do Wii de mais de 100 milhões de consoles. A empresa japonesa não vai lançar números oficiais até abril, mas uma revista de jogos informou que mais de 330 mil unidades haviam sido vendidas nos três primeiros dias no Japão. O jogo The Legend of Zelda foi um sucesso na Europa e é o jogo mais vendido da Nintendo no continente, tomando o lugar do Wii Sports. Esses resultados foram inesperados, porque o lançamento aconteceu durante o período mais calmo para a venda de jogos. O Zelda é apenas o primeiro de muitos outros clássicos favoritos a ganhar uma versão para o novo console. Em um comunicado da empresa, a Nintendo anunciou o lançamento de vários novos jogos. Uma oferta constante de jogos para o Nintendo Switch vai chegar ao mercado durante o restante do ano. Outros jogos a serem lançados para o Nintendo Switch incluem o Mario Kart 8 Deluxe no dia 28 de abril, o ARMS nesta primavera, o Splatoon no verão, o Fire Emblem Warriors no outono e o Super Mario Odyssey no final do ano. As ações da Nintendo alcançaram uma máxima de dois meses na terça-feira no Japão, subindo 1,2%. Mas será que essa alta vai durar ou vai seguir o caminho do Pokémon GO? Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas se você já comprou um Nintendo Switch, compartilhe suas críticas com a gente. Obrigado pela audiência e até mais!